Música Integração, troca de conhecimentos e de experiências. Estes são os principais objetivos do Aim Day. O evento aconteceu no dia 18 de junho aqui no Centro Cultural da URGS. Diversos representantes da área industrial da química e petroquímica se reuniram com pesquisadores da universidade. Através de sessões de debates, eles puderam compartilhar informações e pensar em soluções para os desafios da área. O propósito do evento é justamente abrir as portas da universidade, mostrar todo o nosso potencial, nossa infraestrutura de pesquisa, nossa competência tecnológica em diversas áreas. E o Instituto de Química nos procurou para a gente poder apoiá-los nesse evento junto com a indústria química e petroquímica, mostrando a relevância das pesquisas que são realizadas na universidade, especialmente nesse dia de comemoração do Instituto de Química e no dia do químico também, então é um momento especial para nós. Um evento desse tipo é estruturado para que a gente possa fazer com que a interação entre pesquisadores e empresas da área química possa fluir, no sentido de que a empresa senta-se à mesa com pesquisadores interessados e respondeu o seu questionamento sobre determinados aspectos técnicos. E a partir desse primeiro encontro são elaboradas, eventualmente, propostas de colaboração conjuntas que vão auxiliar o desenvolvimento da empresa química. Hoje eu trabalho numa indústria química que tem muitos temas a serem desbravados, a serem discutidos, que tem que ser estudados. E o AMDI veio instigar nós a trazer esses temas, essas dificuldades que a gente tem e dividir com o meio acadêmico e tentando buscar, então, uma solução para esses temas ou, pelo menos, nos direcionar a alguns caminhos diferentes daqueles que nós estamos acostumados. Esse evento também faz parte das comemorações do Dia Nacional do Químico e deu início às celebrações do Centenário da Química. Eu acho que para qualquer instituição é muito importante comemorar a sua história. A história da instituição é a base para o seu futuro. Então, nesse sentido, é muito importante para o Instituto de Química comemorar os 100 anos da Química na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Nós estamos, na verdade, iniciando o ano comemorativo aos 100 anos da Química na URGS, que será comemorado esse centenário no ano que vem. Então, estamos iniciando um ano antes, como manda o protocolo. E é interessante salientar que nós estamos organizando esse evento aqui no prédio, que hoje é o Centro Cultural da URGS, que desde 1925 foi o Instituto de Química Industrial. Então, para a comunidade química da URGS e do Estado do Rio Grande do Sul, é muito importante que o evento seja realizado nesse símbolo que representa para nós este prédio, toda essa história de centenária da Química no Estado do Rio Grande do Sul. Em termos de importância ou relevância que esse evento traz para a Universidade e para as empresas de um modo geral, não só a indústria da cadeia química e petroquímica, mas é realmente mostrar que a Universidade tem na sua própria missão esse desafio de levar a pesquisa, levar o conhecimento que é gerado aqui na Universidade para a sociedade, impactando melhores soluções, soluções inclusive mais sustentáveis para as empresas e para a sociedade de um modo geral. Eu acho que a gente só tem a ganhar justamente nesse estreitamento, como eu disse, da Universidade com a indústria. Eu acho que as pesquisas que a URGS vem fazendo, que a gente acompanha lendo alguns artigos já desenvolvidos pela Universidade, a gente tem certeza que a gente vai conseguir trazer uma parceria bem importante com a URGS e que vai gerar grandes frutos para a Universidade e também para a empresa. Apesar de eu ser da indústria, eu fiz dentro da indústria, eu fiz a minha graduação, uma pós-graduação, um mestrado e um doutorado. Então, eu tenho, assim, total convicção de que os dois têm que caminhar juntos, nós temos que fazer projetos juntos, nós precisamos fazer isso para o crescimento do Brasil, porque só o conhecimento dentro das universidades não traz nada. E a indústria distante da universidade, sem esse conhecimento, sem essa inovação, também não. Então, vamos unir as duas coisas. O que muitas vezes eu enxergo que distancia os dois é, na verdade, a falta desse tipo de evento, de buscar essa aproximação, porque nem todo mundo que está na indústria teve uma vivência acadêmica para ser instigado a vir buscar soluções. Então, esse tipo de evento é fundamental.